Olá pessoal, eu sou a Juliana Penhorati e vou testar a fazer esse barquinho em Amigurus. Vamos começar fazendo um anel mágico e colocar 6 pontos dentro do anel mágico. Na segunda carreira a gente vai fazer 1 ponto baixo e 1 aumento por 3 vezes. Na terceira carreira faz 2 pontos baixos e 1 aumento. Na quarta carreira a gente faz 3 pontos baixos e 1 aumento. Na quinta carreira faz 4 pontos baixos e 1 aumento. Na sexta carreira a gente faz 5 pontos baixos e 1 aumento. Na sétima carreira a gente faz 6 pontos baixos e 1 aumento. Já na oitava carreira a gente tem que fazer 7 pontos baixos e 1 aumento. Na nona carreira a gente faz 8 pontos baixos e 1 aumento. Agora na carreira 10 e na carreira 11 não tem mais aumentos, a gente só faz 30 pontos. Agora troca para o fio Amigurumi Soft na cor 5072 mirante e faça 30 pontos baixos também. Na décima terceira carreira vira o trabalho, faz 1 correntinha e pegando na alça de trás você vai fazer 9 pontos baixos e 1 aumento por 3 vezes. Na carreira 14 a gente vai fazer 5 pontos baixos e 1 aumento e 5 pontos baixos. Agora troca para o fio Amigurumi Soft na cor 3, 1, 2 e peneta. Então na décima quinta carreira você vai fazer 11 pontos baixos e 1 aumento. Troca novamente para o fio Amigurumi Soft 572 mirante. E na décima sexta carreira a gente vai fazer 6 pontos baixos e 1 aumento e 6 pontos baixos. A décima sétima carreira é a última carreira e a gente tem que fazer 42 pontos baixíssimos. Agora arremate, corta o fio, coloca na agulha de espessaria, faz o falso ponto e esconde o fiozinho por trás do trabalho. E está pronto o seu batido.